Lembrar que na criança, falando de plaquetopenia ou trombocitopenia, o mais frequente vai ser a PTI, que mudou de nome, né? Então, agora é uma trombocitopenia imune primária ou uma púrpura trombocitopenica imunológica. Você pode ver esses dois nomes, ok? Você tem o quê? Plaquetopenia isolada numa criança que não tem mais nada. Então, ela tem menos que 100 mil, que é considerado o critério diagnóstico. E mais nada, você descartou várias outras causas, tá? Não temos ainda uma... não é sabido ainda qual que é a causa, né? O que desencadeou. Tem especulações de questão vacinal, infecciosa, mas a gente não sabe certinho qual é o agente desencadeador, tá certo? E você vai ter o quê? Uma distribuição imunológica, as custas de anticorpos, né? Que vão destruir essas plaquetas ali no sistema retículo endotelial, que já mudou de nome também. Agora, sistema fagocítico mononuclear. Mas você está viajando, você está falando de emergência, você fica falando desse negócio? A gente tem que saber, né, gente? Então, tem que conhecer um pouquinho dessas coisas que a gente já viu uma vez na vida e que a gente esquece e temos que ver novamente, ok? Então, você vai ter o quê? Um aumento na sua produção medular na tentativa de compensar. Então, esse é um paciente que a medula dele está trabalhando muito, tá? Para conseguir compensar essa destruição na periferia mais precoce, tá? É uma doença aguda, autolimitada, tem geralmente regressão espontânea em 3 a 6 meses, independente do uso de medicação. Se vai fazer pulso-terapia com corticoide, imunoglobulina, o que vai fazer? Aí, acho que em conjunto com o hematologista, ok? O que a gente não faz é transfundir, porque a gente sabe que vai transfundir e está cheio de anticorpos e vai quebrar as plaquetas que eu estou transfundindo. Não tem necessidade, tá bom? Então, aqui são causas, né, gente, de trombocitopenia na criança. Então, são várias aqui. A mais frequente é a trombocitopenia imune, ok? Mas você pode ter na esplenomegalia, uma angioma gigante, essa pseudotrombocitopenia que eu falei para vocês, tá? Nas outras situações, são menos frequentes. Ah, e lembra dos medicamentos. Então, eu trouxe aqui uma tabela só com os medicamentos que podem causar queda de plaquetas. Algumas infecções também, tá, gente? As deficiências de folato, vitamina B12 também, porque a gente tem essas células, elas precisam desses dois nutrientes para se multiplicar, ok? Então, medicamentos, milhões, né, gente? Olha o tanto de medicamento que pode fazer cair a plaqueta. Aí você tem alguns critérios, tá, que você tem que preencher. Então, nessas medicações que estão com um asteriscozinho, são as mais frequentes. Então, o acetaminafeno, o paracetamol lindão, pode fazer plaquetopenia, digoxina, metildopa, rifampicina, sulfametoxazol, trimetropin também pode fazer, ok? E aí a gente tem alguns critérios nesse nível 1. Então, a medicação precede a trombostopenia e aí depois que você parou de dar o remédio, melhorou a plaqueta, a plaqueta voltou a subir, tá? Então, tem esses critérios aqui, ó. A única medicação utilizada antes da trombostopenia foi o medicamento em questão, suspendeu e as plaquetas não normalizaram, tá? E aí excluiu outras causas de trombostopenia e aí se ele teve um contato novamente com essa medicação e aí a plaqueta caiu de novo, aí você fala assim, não, realmente a plaqueta caiu por conta deste medicamento, tá certo? Então, tem aí álcool também, alguns anticonvulsivantes, benzeno, estrógeno pode fazer, radiação ionizante, alguns quimioterapia, ok? Então, lembrar que também pode ser medicação, perguntar, né? Sempre, né, gente? Eu nem falei aqui muito, mas uma anamnese de qualidade é um bom exame físico, tá? São primordiais. Então, lembrar que também pode ser medicação.